Salve, salve rapaziada, tô aqui no começo do vídeo pra pedir a vocês o like, beleza? Divulgação e também assiste o vídeo até o final, beleza? Por o YouTube recomendado. Então, mas até não rapaziada, fica aí com o Ouro ao Mestre E tamo junto, né? Só bora! Ouro ao Mestre 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 E aí 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 E aí